Aqui temos um pé de mamão, que está pequeno, mas já está até começando a aparecer as primeiras flores. Como sempre, a flor sempre vem de onde nasceu a folha. E pode observar que ele está inclinado, até um certo ponto ele seguiu reto, depois ele começou a inclinar. Qual é o sentido disso? Ele está debaixo de um pé de manga, já está quase saindo fora do pé de manga, mas chega um certo ponto que a planta começa a receber sombra, e o galho dela vai procurando o que? A luz solar. Certo? A gente pode ver isso também aqui no pé de figo, né? Cresceu para cá, esse aqui estava crescendo para lá, aí o outro ia fazer sombra para ele, e o que ele fez? Ele inclinou para cá, para não pegar a sombra do outro. Se a gente for ver a seguir o jeito que ele estava indo, ele ia reto aqui, por causa do outro, ele virou para cá. O outro provavelmente estava fazendo sombra nele aqui, ele começou a inclinar para cá. E os dois, ficou recebendo só. Beleza? É mais de um videozinho. Curto, porém objetivo, né? Deus abençoe a todos. Lembrando, dá o like. Bem-vindo a todos os que estão inscritos. Os que ainda não estão inscritos. Um abraço a todos.